A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulgou que as vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias cresceram 26% em abril, em comparação ao ano de 2017, somando 4.192 unidades já vendidas. As grandes feiras do calendário agrícola impulsionam a intenção e a concretização de negócios. Com a previsão da segunda maior safra da história, os fabricantes de máquinas agrícolas no Brasil apostam em fortes vendas neste ano. Esse aumento vem acontecendo desde o começo do ano, na verdade. A colheita ficou com janelas mais curtas, a tendência e a produtividade realmente se confirmou, sobretudo em soja, no começo do ano. E esse aumento veio de uma demanda maior de máquinas já na primeira feira do ano. E vem nessa batida desde então e a gente espera que isso continue durante o ano. Sobretudo agora já visualizando o plantio, no segundo semestre, começa agora em agosto e tende a ter um segundo semestre muito melhor do que o primeiro semestre, que deve dar um ano em média de 5% a 10% melhor que o ano passado. A tecnologia auxilia em diversos âmbitos do nosso dia a dia, o que certamente não seria diferente na agricultura. Constantemente os agricultores vêm investindo em equipamentos tecnológicos para garantir a máxima produtividade na sua lavoura. O produtor hoje, com essas inúmeras feiras que nós estamos tendo, principalmente nessa época, a gente tem notado que ele tem procurado muito as informações e inovações que é trazido para dentro dessas feiras. Então o produtor hoje, mesmo o produtor de médio e pequeno porte, ele quer ser mais eficiente, quer produzir mais dentro da sua área. Então ele vem nas feiras à procura justamente dessas inovações, dessas tecnologias embarcadas nos produtos, que vai facilitar o trabalho dele. E por conseguinte, ele vai conseguir dentro da área dele, independente do tamanho, uma produção melhor e uma produção maior também. As condições de financiamento facilitadas pelos programas governamentais a juros baixos também influenciam o aumento das vendas de máquinas agrícolas. Estamos hoje com taxa flat zero, então os produtores poderão comprar os maquinários com valores mais acessíveis. Nós temos linhas de crédito específicas aqui para a feira, que vão facilitar o acesso ao crédito pelo cliente. Nós temos hoje aqui no nosso estande uma equipe já preparada para, no acolhimento da proposta, já dar prosseguimento. Alguns produtores de máquinas preveem um crescimento nas vendas de até 8% em 2018, já que a confiança dos agricultores está aumentando e as taxas de juros se encontram em níveis historicamente baixos, o que incentiva financiamentos e investimentos. Mas o que os agricultores buscam na hora de trocar o seu maquinário agrícola? Toda vez que nós vamos num evento equivalente a esse da Agro Brasília, nós vamos atrás de tecnologia. Então, a gente sempre procura trocar as máquinas mais antigas pelas mais novas para simplificar o serviço e também em busca de diminuir custos. A gente vem e conhece todo tipo dos novos lançamentos e a gente vai comparando máquina com máquina. diversos tipos de máquinas, diversas categorias e mesmo comparar uma categoria com a outra. Então, é o momento da gente tomar uma decisão mais segura, vendo em loca as máquinas e equipamentos.